Fala pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Acordando Ideias, seja bem-vindo. E hoje, pessoal, gostaria de falar um pouquinho sobre Realidade Aumentada, que é uma tecnologia bem legal, né? Realidade Aumentada que não é uma coisa nova, é uma coisa antiga já, né? Só que ficou bastante famosa por causa daquele jogo da Niantic, né? No celular, que era o Pokémon Go, né? E aí você saía caçando os Pokémon na rua, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa tecnologia, né? Que eu acho interessante, até porque está voltando com tudo. Vocês têm aí o Apple Vision, o Oculus MetaQuest, né? Então, é interessante falar dessa tecnologia porque ela está voltando com tudo. E o que seria Realidade Aumentada? Então, você está filmando algo e, em tempo real, outro objeto é inserido, né? Quase como se fosse um holograma, né? Então, o legal é que você está se filmando, por exemplo, faz assim com a mão e surge, de repente, um objeto, uma planta, por exemplo, de uma casa em 3D, né? Você poderia estar fazendo uma palestra, por exemplo, e apresentando uma planta em 3D, né? Nessa filmagem que você está fazendo ali, que é super interessante. E aí, você está fazendo uma videoconferência e, nessa videoconferência, você apresenta toda uma planta, né? Baixa e ela se projeta em 3D. Isso é muito legal. Então, a ideia da Realidade Aumentada é exatamente isso. É utilizar, em tempo real, a filmagem e acrescentar nessa filmagem que está acontecendo ali, naquele tempo, em tempo real, né? Algum objeto 3D, um cenário e por aí vai, né? Depende do que você quer colocar ali. Pode ser uma palavra também, pode ser um efeitinho, alguma coisa assim. Mas, geralmente, a gente pensa em modelagem em 3D. A gente projeta objetos 3D nessa filmagem que está sendo executada ali, na hora, né? Isso é sempre em tempo real, tá bom? Então, a ideia é essa, né? Falar um pouquinho sobre Realidade Aumentada. Porém, o interessante de falar de Realidade Aumentada é que eu sempre faço uma prática, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar, sim, em Realidade Aumentada. Claro que eu vou fazer uma coisa mais simplificada, até porque eu não tive tempo de instalar ainda o Blender na minha máquina e fazer um modelo 3D, apesar que eu já dei aula de modelagem 3D. Se vocês quiserem ver modelagem 3D aqui também no canal, peçam aí, porque eu posso separar uma playlist chamada 3D e lá em Blender, lá eu posso ensinar um monte de técnicas de 3D também. Mas daí já é uma outra história, se vocês quiserem, bota no comentário. E aí eu posso fazer uma playlist separada, né? De modelagem 3D. Mas a ideia hoje é, em JavaScript, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada AR ou R.js, se você quiser chamar assim, que é Algumens Reality, né? De Realidade Aumentada. E a gente vai estar utilizando essa biblioteca com pouquíssimas linhas de código. A gente já consegue fazer ali uma brincadeira com Realidade Aumentada para você entender como que funciona essa tecnologia, beleza? E era isso, então. Bora codar. Antes disso, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like ali, né? Para apoiar o canal. E se você puder compartilhar com outras pessoas que também, né? Querem aprender sobre tecnologia, compartilha aí. Obrigado por toda a maior possibilidade. Obrigado pelo apoio de sempre, beleza? Tamo junto. E o que mais? Se você não sabe nada de lógica de programação, tem o meu curso de lógica de programação em Python na descrição. Se você quiser saber mais sobre siglas da informação, também tem o meu livro na descrição do canal, beleza? Do vídeo aqui, ok? Então, vem comigo. Ah, tô bem... Ah, tô bem ruim da garganta, mas tô melhorando. Vem comigo, então. Bora codar. Vamos lá. Fala, pessoal. Estamos aqui agora para a parte prática e vamos lá. Pessoal, esse aqui, esse site aqui que vocês estão vendo, então, é o site oficial dessa biblioteca, né? Da A-R ou A-R, né? Augmented Reality, né? On the Web. Onde vocês podem estar baixando, né? Nós temos aqui versão já 3.4. E você já pode estar usando essa tecnologia aqui, tem toda a documentação de como usa, né? Ó, como é que tu vai implementar, né? Então, cara, tá tudo aqui. Daí, claro, tem que dar uma lidinha, né, pessoal? Para você poder conseguir utilizar... Tem até um exemplo aqui, ó. Já utilizando CDN e tudo, né? Então, assim, que é a rede de conteúdo, né? Que daí ele te disponibiliza online. Você só precisa copiar e colar isso aqui. E aí, automaticamente, você já vai poder utilizar essa biblioteca. Simples assim. É só copiar e colar isso aqui, né? E aqui tem um exemplo aqui, né? Mostrando, né? E tem outro aqui, ó. Um base, né? Um básico, né? E você já pode estar utilizando essa tecnologia, tá? É uma tecnologia bem fácil aqui, bem simples de usar. Daí, você pode olhar aqui os exemplos. E vamos para a prática, né? Vou mostrar para vocês aqui como mais ou menos funciona fazer aqui, com base na documentação, uma coisa bem simples, beleza? Então, eu vou dar um new file, vou dar aqui um chamar de aumentada.html. Então, vou fazer um arquivinho html básico aqui. Beleza. Área de trabalho mesmo. Aumentada ali já está ok. Create file, né? Isso aqui é .html. Show, .html, create file, ok. É isso, né? Tirar as boas-vindas aqui. Dar um control mais aqui para aumentar, para vocês poderem enxergar. Assim está bom, né? E, cara, agora a gente vai trabalhar, né? Então, vamos lá. HTML básico daí, né? Então, HTML aqui básico. Vou ter o lado bichado. Terrible. Vamos dar um head aqui. Vamos dar um title. Titulo, né? Ah, vamos chamar de realidade aumentada mesmo. Até porque a gente está só testando, né? Beleza. Show. Aqui dentro do head, né? A gente vai colocar os scripts que a gente vai utilizar. Então, a gente já vai fazer o seguinte. Vamos dar aqui um script. SRC. Igual. E eu já vou colar ali o endereço, né? Da onde está esse script aí que a gente vai precisar. Isso tudo está na documentação. Então, não tem muito segredo ali, tá? Fechar aqui. Beleza. Fechado aqui, script. Vamos voltar. Vamos voltar. Show. O que mais que nós vamos fazer? Mais um script, né? Vamos botar mais um aqui. E vamos fazer o seguinte. Colocar aqui o endereço de CDN. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Mesma coisa aqui, né? Esse meu teclado, ele está chorando de ruim. Pensa em chorando de ruim. Mas a gente chega lá. Não tem problema. Show. Colocamos aí. Fechou. Show de bola. Vamos grudar aqui. Então, nós temos aqui, então, na verdade, aqui a gente só está dizendo qual script que a gente vai usar. Então, a gente vai utilizar aqui o aframe.min.js e através aqui de CDN, de rede de conteúdo, a gente vai estar utilizando aqui o aframe.air.js, beleza? Que é a nossa biblioteca aqui que vai fazer toda essa parte de realidade ambientada, beleza? Então, é isso, né? Tranquilo aqui. Aqui, a gente deixa fechado o head. E, cara, vamos embora aqui para o corpo da página. Vamos dar um body. Show. Beleza. Cara, a gente pode tirar margem, algumas coisas, porque como ele vai usar a câmera, né? O ideal seria fazer o seguinte, um CSS inline aqui, né? Melhor, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um margin aqui. E vamos zerar, né? Vamos dar um zero aqui. Vamos zerar a margem. E, cara, acho que é só isso, né? Não sei se... Ah, um overflow aqui também dá para fazer. Heading. Aí. Na verdade, aqui eu só estou conferindo a página, né? Então, a página principal aqui. Isso aqui vocês já sabem, né? Isso aqui não vou. Ficava mostrando para vocês o que é isso. Vocês já sabem. Tá. Só que, então, nós temos aqui o corpo, né? Zerei ali as partes aqui. Que geralmente se usa para zerar, né? Zerar margem, dar um overflow Heading. Isso aqui é bem comum em CSS aqui para você começar um projeto do zero. E aqui começa a nossa codificação, tá? Então, aqui a gente vai dar um same, né? Embedded. Então, vai ser o seguinte. Embedded. Deixa eu ver se é assim com dois D. arjs igual Na verdade, dá para deixar só assim, cara. Não vou colocar mais nada aqui. Já está ok. Só o embedded arjs. E o que mais aqui que nós podemos fazer, né? Até aqui, tranquilo. A nossa cena está definida. Vamos abrir aqui. Agora, é o seguinte. Nós vamos definir a... A gente já definiu a cena, né? O quadro como um todo, né? Agora, a gente vai definir a câmera. E o marcador que ela vai usar. Para isso, Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar um amarker. Qual o marcador que nós vamos utilizar, né? Opa. Show. Então, nesse amarker, a gente vai usar um preset, né? No caso, a gente vai usar o hero. Que é aquela marquinha que aparece só a palavra escrito hero numa caixa preta, né? Vocês já vão ver. E é isso, né? Então, aqui nós temos a marker, né? E ele está finalizado também. Aqui dentro do marker, aí que entra o seguinte. Aqui que, na verdade, a gente teria que botar o nosso modelo, né? Tipo, que é um modelo 3D que a gente faria, né? Como eu não tenho um modelo 3D, eu vou utilizar aqui box, tá? Então, vou botar aqui box position. E vou criar um cubo, na verdade, né? Então, nada demais. É um cubo aqui, tá, pessoal? Porque, realmente, eu não tenho um modelo, né? Então, vou botar aqui algum 0.5, 0. Beleza. Material. O material desse cubo, né? Penso em botar aqui color. Penso em botar blue, cor azul. Mas aí poderia ser qualquer cor, tá, pessoal? Vou botar azul mesmo. E legal, é isso. Fechou a nossa box aqui, né? Muito legal. Já fechamos o nosso marker. Ok. Deixa eu só ajeitar isso aqui, que está meio zoado. Assim, acho que o melhor, né? A gente consegue ver aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Aí, beleza. É isso, né? Então, vocês podem ver aqui, então, que o código é bem simples, né? Nós temos, então, uma cena. Nessa cena tem um marcador, que vai ser utilizado o hero como padrão. E aqui nós fizemos um cubo. E esse cubo vai ter a cor azul. É só isso, na verdade, tá ligado? Então, não tem muito segredo aqui. E aí, cara, é o seguinte. Nós terminamos, então, aqui o nosso marcador. Agora aqui, ó, nós vamos ter a entidade câmera. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Então, nós vamos botar um a-entidade. E aí, ó, nós vamos botar um a-entidade câmera. Show. Fecha aqui. Fechou a nossa câmera. E já fechou a nossa cena. E é isso, né? Só ajeitar aqui alguns parâmetros. Vou botar isso aqui mais pra cá. Vou botar isso aqui mais pra cá. Vamos deixar assim, acho que é melhor. Então, nós temos um marcador. Nesse marcador, então, vai ser mostrado um box. Aqui fechou o marcador. Aqui, então, a entidade câmera que nós vamos utilizar, né? E é isso, tá ligado? É isso, né? Não tem muito o que fazer aqui. E agora, aqui fechou a nossa cena, né? Só que é cn. Eu acho que eu já ia dar problema no código, né? Assim, o corpo já tá fechado. Faltou fechar o HTML. E é, não fechei o HTML. Então, vamos subir aqui. Não, deixa um pra baixo aqui, né? Vamos fechar também o HTML. Cara, é isso, né? Cara, e é só isso, algoritmo. Não tem muito o que fazer aqui, tá, pessoal? É basicamente só isso mesmo, tá? Então, você tem aqui um título chamado Realidade Aventada. Eu não vou estar falando sobre HTML com vocês. Já tem vídeo no canal, né? Mas, basicamente, eu tô utilizando dois scripts que estão na internet que vão ser carregados pra essa página aqui. Beleza? Nada demais. O corpo aqui eu zerei, só as partes, zerei margens, esse tipo de coisa ali, que a gente sempre se faz em CSS. Aqui, sim, é novidade. Então, isso aqui que é novidade. Então, eu tô usando uma cena aqui. Nessa cena, eu tenho um preset, que é o hero, tá? Que é a marca que eu vou mostrar pra Webcam, pra que seja mostrado essa caixa na cor azul, esse cubo na cor azul. Então, quando eu mostrar o hero, na verdade, né? Aquela marcação preta com escrito hero, ele vai projetar isso aqui pra mim. Claro que aqui eu tô fazendo um box, mas poderia ser projetado no modelo 3D. Eu teria que botar o endereço aqui no meu computador de onde tá isso, né? Fecha aqui o marcador, aqui é a minha entidade câmera, né? E aqui fecha a cena e já era. E é basicamente só isso mesmo, né, cara? Daí eu vou fazer o quê? Vou salvar. E a gente vai executar. Na verdade, é isso, tá ligado? Cadê ele? Tá aqui, ó, aumentado. Então, eu vou dar dois cliques. Ele pede, ó, já pra mim clicar aqui e permitir a câmera. Só que antes de permitir a câmera, Quando permitir, eu já vou mostrar pra vocês o que é o marcador hero, tá? Então, eu vou clicar aqui em permitir. Ok, ele já mostrou aqui, ó. Então, o marcador hero, ó, é esse negocinho que tá escrito hero aqui, ó. É uma caixinha preta só pra projetar. Vai ser meio difícil aqui. Vamos ver se ele vai conseguir pegar, ó. Vamos ver. Ele não pegou ainda. Ó, nós já temos o nosso cubo projetado. Ó, tô até mexendo aqui nele um pouco, né? Vocês viram aí? Olha que legal esse cubo projetado no meu celular. O hero é aquela marca ali. Então, quando a webcam consegue pegar a marca ali do hero, ó, nós temos a projeção 3D. Isso é realidade aumentada, porque vocês estão vendo eu falando agora e estão vendo ali o cubo projetado do meu celular, tá vendo? Ó, que legal. Então, pessoal, é um algoritmo, assim, bem simples, assim, né? Se for ver, não tem muita coisa aqui, né? Tipo, é bem básico. Mas acaba sendo interessante. Na verdade, eu poderia ter impresso isso aqui, porque pode ver que ficou ruim ali, deveria ser um papel pra aquela marca hero, ficaria melhor, né? Da minha webcam pegar aqui. Então, eu tive que fazer pelo próprio celular, ficou meio embaçado. Mas acho que deu pra vocês entenderem aqui, ó. Acho que ficou bem legal. Só pra vocês entenderem como que funciona essa tecnologia de realidade aumentada. Então, através de uma filmagem é projetado algum objeto 3D junto com a sua filmagem em tempo real. Basicamente é isso, né? Então, assim, ó, bem tranquilo, bem light, bem fácil aí de entender. E o comando em si, cara, sei lá, mano, é pouquinha coisa que, claro, aquela biblioteca lá, se tu olhar lá na... Como é que eu posso dizer? Se tu chegar lá e olhar mesmo nas documentações, tu vai ver que tem muito mais coisa, né? Tem muito mais coisas lá, tá? Mas isso aqui é o básico do básico, tá? Não tem muito segredo aqui, como eu falei. Aqui, então, tu só vai anexar uma cena, né? Desse ARJS aqui na nossa página. Você vai ter um marcador que você vai usar. Por padrão aqui, a gente tá usando o marcador hero, mas poderia ser outros também, outro padrão, né? Nós criamos aqui um comando com A-subbox, é uma projeção de um cubo. Você pode mudar a cor desse cubo a hora que você quiser. Então, isso aqui é a posição, né, desse cubo, né, com base ali na imagem. Fechou, fechou o marcador, abriu a nossa aqui, a nossa entidade câmera, né? E deu, cara, e aí fechou a cena aqui, já é, né? Então, aqui pra habilitar o uso da câmera, né? E, cara, deu, é isso? Não tem segredo, é só isso aqui. Por incrível que pareça, é só isso aqui. Não tem mais nada, tá? Então, bem light aí, bem tranquilo. Um algoritmo bem simplesinho. Dá pra fazer mais coisas lá. Vocês podem ver que tem mais coisas lá, é mais avançado. Vou executar uma última vez aqui, só pra gente dar aquela brincada básica aqui, né? E já era, né? Vamos lá, projetar a última vez aqui. Olha aí. Tá aí, né? Poderia ser um modelo 3D, né? Mas tá legal. Show! Então, por hoje era isso, galera. Gostaria de mostrar aí pra vocês uma tecnologia nova, com uma biblioteca muito fácil de usar. Então, basicamente, é isso mesmo. Deem uma olhada na documentação lá. Link eu boto na descrição. Que eu acho que você vai ver que é bem fácil de utilizar ali, até os exemplos que tem ali. Você pode modificar os exemplos. É bem light, bem fácil de fazer. Beleza? Então, era isso, galera. Beijo no coração de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau!